Fala, meus queridos fluentes! Estamos aqui para mais um Minuto Fluência! E no Minuto Fluência de hoje eu vou ensinar para vocês o alfabeto, the alphabet. Que é muito importante, porque em inglês a gente precisa só letrar o nosso nome. Como a gente tem nomes bem diferentes do que existem na língua inglesa, eles sempre perguntam aí, como é que... how do you spell... how do you spell your name? Então é muito importante saber o alfabeto. E o resto vocês já sabem, eu tenho um minuto para passar o conteúdo todo. Será que eu vou conseguir? Então, pessoal, eu tenho aqui no quadro as letras e um tipo de pronúncia aí escrita em português. É o mais próximo que eu conseguir chegar. Espero que ajude vocês. Então vamos lá! A B C D E F G H I J K L M N Observem aqui... M N O P Q R S T U V W X Y Bem mineiro? E aí, Minas Gerais? Y Z O Z Pode falar tanto um quanto o outro. E eu consegui? Ha ha! Eu consegui! Consegui passar todo o conteúdo para vocês. Espero que eu tenha ajudado. Lembre-se de praticar em casa também. Assista de novo. Deem um pause depois de cada letra que eu falar. Porque só assim vocês vão memorizar. E se tiver ficado alguma dúvida, você já sabe que pode deixar no comentário porque estamos à disposição, estamos prontos e queremos te ajudar. E não se esqueça de deixar o nosso like, se inscrever no canal e acionar esse sininho aí para receber todas as notificações do nosso canal. I'll see you! Bye!